Boa noite, hoje assim meio sem querer querendo, a gente vai falar dele, do mexicano mais amado do Brasil. Todos atentos olhando pra TV? Porque lá vem o Chaves. De onde veio o Chaves? Me escapuliu. Pra onde ele foi? Vamos contar tudo. Isso, 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 isso. Qual que é o seu episódio inesquecível? O maior episódio preferido. A gente perguntou isso pra vários fãs. Curiosidades super curiosas pra todos os curiosos. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? Siga meus bons. Chapolin Colorado também está aqui. Não contavam com as minhas tuas? Vamos rever as entrevistas e visitas ao Brasil dos atores que eternizaram os personagens. É o Brasil! E atenção. Eu vou revirar essa emissora pra desvendar o mistério dos episódios perdidos. Vamos pelos bastidores do SBT agora. Isso, 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 isso. O Festival SBT 30 Anos começa agora. Comigo ninguém tem paciência. Todo mundo sabe que o Chaves mora numa vila, com a Chiquinha, com o seu madruga, com o Kiko e outros personagens. Mas quem criou essa turma toda? Não a gente deu a ideia. Se você ainda não conhece, a gente vai te contar tudo. Roberto Gomes Bolandes é um dos maiores talentos da televisão mexicana. Os personagens criados por ele viajaram por todo o mundo e ainda fazem um enorme sucesso. Há 40 anos no ar, Chaves e Chapolin continuam alegrando adultos e crianças. Depois de tentar ser lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro, Roberto Bolandes finalmente descobriu que sua grande paixão era escrever. No início, ele trabalhou como redator de peças publicitárias e filmes. Durante a produção de um longa-metragem, o diretor lhe deu o apelido de Pequeno Shakespeare, que depois se tornou Chespirito. Em pouco tempo, ele já estava escrevendo para uma das maiores rádios do México. Daí para a televisão, foi um pulo. Roberto começou criando esquetes para um programa de comédia chamado Cômicos e Canções. Foi nessa época que Bolandes começou a atuar. Em seguida, ele vai para outra emissora mexicana para trabalhar num programa de esquetes chamado Sábado de la Fortuna. Chespirito! O doutor Chapatin e o professor Girafales nasceram no quadro Os Gêmeos da Mesa Quadrada. Não me custará muito o trabalho empujar o piano de cola? O melhor empujar ele de frente. O sucesso foi tanto que os diretores da televisão deram um programa inteiro para Chespirito e seu grupo de atores. Vários esquetes faziam parte desse programa. É o Chapolin Colorado. O super-herói Chapolin Colorado surgiu em 1970. Não contavam com minha astúcia. O Chavo! E o Chaves, bem um ano depois. O Chaves é um exemplo mesmo para o humor. Não existe essa coisa do novo ou do velho. Existe o engraçado ou não engraçado. Eles fazem com um primor. E é um tipo de programa que sempre vai ter graça. Não vai ter época. Ele é atemporal. O que estás comendo? Uma torta de camão. Quê? Sim! Comprar! Sou fã do Chaves desde sempre. Do Chaves, do Chapolin Colorado. E eu acho que é um humor que é para toda a família, dos 8 aos 800 anos, porque não é um humor apelativo, não é um humor que leva para o palavrão, para a sacanagem. É um humor que agrada todas as faixas etárias. Em 1973, Chespirito e sua turma mudaram para uma grande emissora mexicana e as esquetes do Chaves e do Chapolin se tornaram seriados. Rapidamente, os personagens viraram celebridades e extrapolaram as fronteiras do México. O Chavo del Ocho passou na telinha de praticamente toda a América Latina, em alguns países da Europa e até no Japão. É difícil você explicar um fenômeno, né? Tem muitas variáveis que acabam chegando a essa conclusão, né? Além do texto ser muito bom, além dos personagens, né? Da interpretação dos personagens ser muito boa. Da dublagem, né? Porque ele faz sucesso em cada país. Antes eu me identificava muito com o Kiko por causa das bochechas, aí passou o tempo, eu acho que eu estou mais para o seu barrigo. Eu me pego, assim, estou trocando de canal, está passando o Chaves, eu assisto um pedaço e dou risada de novo. E eu tenho um filho que também assiste, acha engraçado. Eu acho que o Chaves funciona e vai funcionar por muitos anos. Não acho que vai acabar assim, sabe? Um dia vão cansar do Chaves. Eu acho que vão reprisar muito ainda o Chaves aqui no SBT. A época de ouro dos feirados de Bolanhos foi em meados dos anos 70. Apesar disso, as histórias do garoto órfão e pobre e do super-herói atrapalhado continuam no ar em remissoras de 15 países. Dentre elas, a TV mais feliz do Brasil. Quando o assunto é Chaves, sempre tem alguém que lembra de alguma cena marcante. Minha pergunta, qual é a sua? Chaves! Chaves, 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 é uma historinha bem gostosa de se ver. Isso, isso, isso. Chaves é maravilhoso. Nós fizemos essa pergunta para os fãs. Alguns fanáticos, outros famosos, mas sempre fãs. E olha só o que saiu. O meu episódio preferido do Chaves é a saga do julgamento do Chaves. Nesse episódio, o Chaves atropela o gato do Kiko com a bicicleta do seu Madruga. E com isso, o professor Girafales propõe a eles fazerem um julgamento igual nos programas do Pé de Mais Um. Eu ia de bicicleta, quando de repente me distraí, porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita, bem bonita, sim. Olha, Chaves, um momentinho. Tudo bem que os adultos se distraiam por uma dona bonita, mas um menino? Não, 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 eu não me distraí pela dona bonita. Eu me distraí e fui com um homem que estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Digo, quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. Não quero que eu conte quem... Declaro o Chaves, seita e encerra o caso. Ah, viva, viva, Chaves! Olha o Chaves. Com certeza fez parte da infância da minha geração, né? E um episódio que eu lembro muito, assim, muito bem, assim, só uma vez falando, eu morro de rir, é o episódio do gato da bruxa do 71, o Satanás. Esse vale a pena ver. Agora não poderá escapar de mim. Papai! Quem está aí? Miau! É você, Satanás! Tem um episódio, eu não me lembro direito, dá uma olhada, que é, acho que é no Natal. E o Chaves é uma criança carente, é uma criança que não tem nem teto, mora no barril. E aí começa aquela, uma música super triste, eu chorava. O meu episódio preferido, do seriado Chaves, é quando a Chiquinha... E o Chaves tinha que fazer um bolo no restaurante da Dona Florinda. Aí o Chaves colocava o ovo na mesa e o ovo rolava. Chiquinha! Eu! Os ovos andam. Bom, o meu episódio preferido é o do Festival da Boa Vizinhança, porque esse episódio é um episódio clássico, o pessoal usa os bordões que acontecem nesses episódios, que são três, na verdade, tem o quarto, que é inédito no Brasil. E tem um poema nesse episódio, que se chama O Cão Arrependido. Seria mais ou menos assim. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Tem muita gente amiga que hoje está na faixa dos 30, 30 e pouco, e Churin Churin Fly é tipo um hino, assim. Churin Brinko, um craque. 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 ele fez muito sucesso em muitos países mas principalmente nos países de terceiro mundo nos países da américa latina onde as pessoas realmente são mais humildes são mais simples e que acabam vencendo as adversidades acabam vencendo as lutas do dia a dia com a simplicidade de um chaves é a simplicidade que torna aquilo tão interessível sabe uma coisa que fica lá durando muitos muitos anos várias gerações vão entender vão compreender e continua funcionando deu pra perceber que o chaves tem mesmo essa coisa fantástica que faz a gente esquecer de tudo e voltar a ser criança e viva o chaves você sabe qual foi o último episódio do chaves com o elenco original completo vários mistérios e segredinhos rondam a vila e a vida dessa turma vamos ver esse é o famoso chaves